Já de volta com o Balanço Geral e quem também tem tido muita paciência, voltando a falar de saúde, são os pacientes aí que esperam por consulta com o nefrologista, uma das especialidades que tem uma longa fila. Eu vou mostrar agora a história da Kelly, ela tá há mais de um ano aguardando por um atendimento com esse especialista. Ela disse que já fez exames, pagou por conta própria, que seriam apresentados ao médico, mas agora corre o risco até de ter que refazer os exames, porque não sabe quando vai ser a consulta. Olha só essa conversa que eu tive com ela. Bom, a gente veio aqui na casa da Kelly hoje porque a situação dela em relação à saúde envolve dois pontos. O primeiro deles, há três anos fez uma cirurgia de hernia, abriu uma diástase e de lá pra cá um incômodo e a sua saga é por uma consulta com o cirurgião geral. Até agora nada. Até agora nada, né? A cirurgia vai fazer três anos, dia 16 de abril, pra ser bem preciso. Eu não tive nenhum retorno do cirurgião lá do Hospital São José. Fui pro postinho, relatei as minhas queixas das dores, tudo, paguei os ultrações. Eu tenho tudo aqui em casa, um ano já faz dos ultrações. Quando foi esse ano, a gente de saúde veio na minha casa e falou que eu tinha que ir no postinho. Quando eu cheguei lá no postinho, a médica relatou que o SUS estava chamando todos os pacientes que estavam na fila de espera pra cirurgia geral, pra reavaliar. Aí eu relatei, ela colocou novamente na fila. Hoje eu estive no postinho novamente, tem mais de 900 pessoas na minha frente, né? E tamo aí num aguardo. Outra situação é a do teu rim diagnosticado com o nódulo. E a mesma situação numa fila que parece que não vai chamar nunca. E detalhe, no exame ele mostra que o teu é prioridade 1, né? Exatamente, Sabrina. Prioridade 1, um ano fazendo uso de paracetamol com codeína. Quando o paracetamol com codeína não faz efeito, PEA-SU. Aí enfrenta aquela fila no PEA que muitas vezes está enorme, você tem que passar a noite inteira lá pra usar uma medicação na veia, pra aliviar as dores. Eu sou autônoma. Se eu tenho dor, eu não vou trabalhar, não consigo ajudar na renda de casa. Trabalhar fora eu não consigo porque eu vou prejudicar a empresa. E a tua consulta com o especialista, nefrologista, também nada. Uma fila longa. A consulta com o especialista, nenhuma notícia. Ah, vamos, vai lá, espera pelo menos, tenta um encaixe, algo do tipo. Não, porque eu já sou P1, prioridade máxima, né? Bom, nós voltamos ao vivo com o secretário de saúde, Andrei Colacec. A gente falou até anteriormente sobre o agendamento de consultas, o que deve mudar na cidade. E agora, como a gente prometeu, a gente vai falar algumas perguntas que chegam pelo WhatsApp. Mas antes, a gente começa então com esse caso, com esse relato que a gente ouviu da Kelly, que mandou mensagem aqui pro Balanço Geral, pro nosso WhatsApp. Aí eu fui pessoalmente ouvir o relato dela, que ela contou ali. São duas situações. A consulta com o cirurgião geral, que é uma situação de hérnia, que deu ali a diástase. E a outra, que é a consulta com o especialista nefrologista. Dois grandes desafios hoje pra saúde de Joinville? Exato. A gente, a questão das filas de espera, nesse caso é importante a gente salientar. A gente tá falando de média e alta complexidade, né? Não tá falando dos atendimentos das unidades básicas de saúde especificamente. Essas questões de média e alta complexidade, atendimentos com especialistas, exames especializados, cirurgias, é um problema do SUS a nível nacional. Importante a gente trazer isso, que tanto o governo do estado, quanto o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, recentemente lançaram programas de transferência de recursos, inclusive, pra que essas filas pudessem ser vencidas e pudessem ser atendidas. O município, né, ele, muitas vezes ele executa esses procedimentos, né, diretamente, mas ele recebe recursos do governo federal e do governo do estado pra isso, e nesse momento esses recursos têm sido insuficientes, pra gente conseguir avançar da forma como a gente gostaria pra fazer esses atendimentos. Mas, não ficamos de braços cruzados, né, a gente vem trabalhando pra resolver essas situações. A questão específica da cirurgia geral é um gargalo que nós tivemos bastante. Durante o tempo da pandemia, as cirurgias acabaram ficando suspensas por mais de dois anos, as cirurgias eletivas. Então, só conseguíamos fazer cirurgias, em razão de toda a situação de pandemia, daqueles casos que eram realmente emergenciais. Então, a gente teve uma dificuldade de andamento nessas filas de espera e, neste momento, nós temos uma demanda reprimida. No ano passado, o município fez um convênio milionário com o Hospital Betesda pra conseguir dar vazão a essas filas de espera de cirurgias, né. A gente contratou 400 cirurgias de média complexidade, como é o caso que foi relatado na matéria. Então, a gente espera que, ao longo dos próximos meses, essa questão da demanda reprimida a gente já consiga equalizar. É uma perspectiva que nós temos, né, a gente vem trabalhando bastante pra isso e vem investindo muitos recursos próprios do município, é importante dizer isso, pra gente resolver essa situação da melhor forma possível. E a consulta com o especialista? Porque ela falou ali, eu sou prioridade 1 e tem mesmo assim 400 da minha frente. Imagina a prioridade dos outros, então, né? Isso. A questão da nefrologia, especificamente, ela foi trabalhada a nível estadual. Também é uma demanda que existe no Estado todo e, ao longo do ano de 2022, foi implantada uma linha de cuidado pra atendimento da nefrologia. O que é uma linha de cuidado? É uma forma de se organizar os serviços pra atender de forma mais rápida e eficiente todas essas situações de saúde. Então, ela foi implantada e, nesse meio tempo, alguns pacientes foram assumidos pelo Estado, né? E o Estado vai executar diretamente alguns serviços de nefrologia, principalmente pra aqueles pacientes que são mais graves, que têm quadros de saúde mais piores, mais avançados. E os pacientes com quadros de saúde mais leves, eles vão continuar sendo atendidos pelo município. Nesse momento, a gente vive esse processo de reorganização. A fila de espera, ela já começou a diminuir com relação à nefrologia. A gente vem também trabalhando intensamente junto ao governo do Estado pra resolver essa questão da fila de nefrologia. Então, a gente também espera que, pra essa especialidade, né? Nos próximos meses, a gente consiga equalizar essa demanda e, realmente, poder oferecer esse atendimento num tempo adequado. Ou seja, ainda primeiro semestre, quem sabe, já dá uma equalizada? Acredito que até o final do primeiro semestre, a situação já deve estar muito melhor. Que bom. Vamos dar uma olhada agora aqui, em mais mensagens do nosso WhatsApp, pro secretário até responder. Amar Isabel. O esposo tá sem tomar o remédio de diabetes desde setembro. Exames pra consultar, pegar receita e não consegue médico em Piraberaba. Qual a indicação? Então, as nossas unidades de Piraberaba, todas elas têm médico. Importante a gente mencionar isso. Se houve alguma situação específica de dificuldade de acesso, a recomendação é que seja registrada uma reclamação pela ouvidoria pra que a gente consiga entender exatamente o que aconteceu nesse caso, né? Daí, se for o caso, a equipe da unidade faz contato, liga, né? Faz a buscativa desse paciente, tenta entender o que aconteceu pra que a gente consiga absorver ele na rede e fazer esse atendimento. Aplicativo Joinville Fácil. Esse é uma ferramenta e tanto pra ter no celular, gente. Rubens, sete meses que não consigo pegar o remédio doxazosina, quatro miligramas, no posto de saúde do Aventureiro. Não tem em nenhum dos três postos do bairro. Aliás, esse medicamento ontem, muitas outras mensagens também chegaram. E a informação é que não tem, o laboratório não fornece isso? Exato. Doxazosina, ele é um medicamento que está comprado pelo município, o município tem ele licitado, ele foi pedido para o fornecedor, mas o fornecedor descumpriu o prazo contratual pra fazer a entrega. Então, nós, mesmo tendo comprado, mesmo tendo feito todo esse processo de licitação, nós não recebemos e o prazo de entrega do fornecedor era o mês de novembro e, desde então, nós não temos recebido esse medicamento. Já abrimos processo administrativo para fazer multa contra, para multar esse fornecedor, aplicar as penalidades que são previstas ali no contrato, mas, de qualquer forma, nós ainda, o fato é que nós ainda não recebemos, mas, de qualquer forma, fizemos contato com o fornecedor, ele passou como prazo a regularização até o mês, esse mês de fevereiro, a regularização da entrega desse medicamento. Então, cumprida essa expectativa, nós devemos retomar o fornecimento nas nossas unidades. Lidar com a burocracia, às vezes, é complicado, mas quando é saúde, né, secretário? Tem mais, mais aqui, vamos dar uma olhada. Fabiano, sobre o agendamento online, as pessoas idosas que não têm habilidade, com acesso à internet, como vai ficar? Acho que é mais ou menos que a gente conversou há pouco, né? Pedir uma ajuda. A pessoa vai poder marcar pra um terceiro, né? Então, quem não tem essa habilidade com o aplicativo, pode pedir pra um familiar, pra algum vizinho, pra fazer esse agendamento, né, também, pra auxiliar. E as nossas equipes nas unidades também vão estar auxiliando. E vale lembrar, mais uma vez, esse atendimento pelo aplicativo, ele não é exclusivo. Então, esse comparecimento presencial na unidade de saúde, ele continua sendo possível. Sim. Então, Fabiano, se é pra sua mãe, às vezes, seu pai, o vovó, você mesmo pode baixar o aplicativo e marcar pra essa pessoa. Neste momento, a partir da semana que vem, é para a unidade básica do Comasa. E aí, depois dessa fase, quem sabe a gente noticie que outras também estarão disponíveis. Daiane, gostaria de saber quando não tiver vaga pelo aplicativo ou no posto, o que devo fazer? E ir presencialmente? Exatamente. A gente, na verdade, nesse momento, eu repito, nós vamos fazer um teste dessa ferramenta que é o aplicativo, né? Como nós vimos com o agendamento da vacina, a nossa expectativa é ter uma grande procura no momento que a gente lançar o aplicativo. Então, por isso, a gente tem esse período de teste, a gente está disponibilizando uma determinada quantidade de vagas que a gente vai administrando com o passar do tempo. Conforme a gente for medindo qual vai ser essa adesão, como é que esse atendimento vai funcionar, de fato, ali na ponta. Então, a gente... É um modelo que a gente vai precisar ir trabalhando e a gente vai precisar ir calibrando, né? Pra melhorar esse atendimento da população. E aí, a gente vai distribuindo esses atendimentos entre o aplicativo e atendimento presencial conforme a gente tiver... Conforme a gente sentir, né? Que a demanda está se comportando. E mais ou menos como era na agendamento da Covid, né? Da vacina, né? Exato, exato. A gente... É um sistema que é muito parecido com a vacina, que foi uma experiência extremamente exitosa que nós tivemos aqui no município. Então, nós aproveitamos a experiência que nós já temos pra resolver esse problema também das unidades básicas de saúde. Secretário, excepcionalmente, são muitas, muitas mensagens mesmo que estão chegando. A gente não consegue mostrar todas, mas eu vou pedir pro secretário novamente voltar daqui a pouquinho aqui, porque a gente separou mais algumas que tratam também de demandas de saúde pra gente esclarecer a população. Então, novamente, a gente conversa daqui a pouco aqui no Estúdio Ao Vivo. Obrigada até agora também, viu?